Olá, meu nome é, porém, podem me chamar no relato de Cláudio. Moro no interior do estado do Rio de Janeiro. Esse relato que irei contar é de um amigo do meu pai, pescador experiente que nos contava vários casos de pescador. Esse amigo do meu pai chamava Joselmo e costumava pescar nas madrugadas pelo rio de nossa cidade, que não irei falar para não revelar a cidade. Esse rio tinha muitas histórias, como relatos de caboclo d'água, de passagens secretas à margem do rio e alguns pescadores diziam que em determinadas horas da noite, as águas do rio deixavam de fazer barulho. Ficava um silêncio sobrenatural. Joselmo nos contava duas histórias, a vez que ele viu o caboclo d'água e do óleo de flor de samambaia. Joselmo não sabia se existia tudo que os pescadores relatavam, mas ele, com certeza, acreditava na existência do caboclo d'água, aterrorizando aquele rio. Pois, segundo ele, já havia visto aquele curioso ser no rio. Uma criatura de pequeno porte, de pelagem escura e que parecia sobre as pedras, pulando no rio, assustando pescadores medrosos e até tentando virar o barco dos mais inexperientes. Muitos dos pescadores já não tinham mais coragem de pescar naquela parte do rio, conhecida como cachoeirão. Mas Joselmo, mesmo com medo, ainda desafiava aquela criatura pescando na madrugada. Mas, com medo que aquela criatura virasse o barco e o afogasse, chegou a cogitar a trocar de local onde pescava, mas era na madrugada onde ele pescava mais peixes. Sem falar que, como os outros pescadores não tinham a mesma coragem que ele de pescar à noite no rio, acabava de não ter muita concorrência, ganhando bastante dinheiro vendendo os peixes que pescava. Por segurança, Joselmo passou a levar consigo um revólver para se proteger caso aquela criatura tentasse virar seu barco, como já tinha feito com outros pescadores. Certa madrugada, Joselmo estava no rio pescando sozinho, quando ele escutou barulhos na água, como se alguém estivesse saindo dela. Ele pegou-se a lanterna e apontou sobre as pedras do rio. E lá, vi o pequeno ser, peludo, de olhos brigantes o encarando. O caboclo d'água pulou mais algumas vezes na água do rio, sumindo do feixo de luz da lanterna. De repente, Joselmo percebeu algo balançando seu barco e o derrubando dentro d'água. Desesperado, ele nada em direção às pedras, onde, a poucos minutos, estava aquela criatura, e ficou ali, vendo seu barco descer rio abaixo. Joselmo era um experiente nadador, mas preferiu não entrar na água, e ficou ali nas pedras, rezando até o dia craguear, esperando algum pescador passar, ao amanhecer, para lhe ajudar a sair d'água, pois tinha medo que a criatura o afogasse na água. Joselmo aprendeu a visão, pois a ganância que fez pescar em local e horário que ninguém ousava pescar, mas depois desse ocorrido, ficou meses sem voltar a pescar, nem durante o dia ele tinha coragem de entrar na água, pois achava que a criatura estaria à sua espera. Os meses foram passando e a situação financeira de Joselmo não estava nada boa, já que a sua principal renda eram os peixes que ele pescava. Joselmo acabou passando por dificuldades financeiras. Ele estava passando por momentos difíceis, e aí que entra a outra história que ele nos contava, sobre a flor de samambaia. Certo dia, ele encontrou uma cigana na rua, que pediu para ver sua mão. A cigana lhe disse que ele estava passando por momentos difíceis, mas que a sorte dele iria mudar, mas ele teria que enfrentar as coisas que estavam colocando medo nele. Nesse momento, a cigana ganhou atenção de Joselmo, pois aquilo parecia bem específico para ele. Ele então relatou com detalhes o que tinha acontecido, e que ele não tinha mais coragem de pescar. Ela falou que ele deveria comprar com ela um vidro com óleo de flor de samambaia, e passar na sua casa, no corpo e no barco que pescava, para evitar pescar durante a noite, pois aquele rio tinha muitos mistérios. E depois disso, a vida dele mudaria. Joselmo acreditou nas palavras daquela cigana, comprou o óleo de flor de samambaia, que era muito caro, muito caro para um simples óleo, mas ele decidiu arriscar. A cigana orgueu para ele mais uma vez e disse, olha querido, tome cuidado, pois esse rio à noite, possui inúmeros perigos, mas a flor de samambaia traga a sorte, prosperidade e proteção na sua pesca. Joselmo então fez o que a cigana pediu, e ungiu sua casa, seu barco e suas coisas, com o óleo que foi comprado. Joselmo nunca gozou de tanta prosperidade como naqueles dias. Cada vez que ele jogava tarrafa no rio, pegava peixes e mais peixes. De faltar lugar para marcenar tantos peixes. Durante o período de um ano e meio, que foi o tempo que o óleo durou, Joselmo conseguiu comprar casa, trocar de carro, sua figa arrumou um bom casamento com o médico, parecia e tudo as mil maravilhas. Até que um dia, o óleo de flor de samambaia acabou. Joselmo tentou ver com outros curandeiros, ciganos, pais de santos, mas ninguém nunca ouviu falar dessa tal flor de samambaia. Alguns até riam da cara dele, falando que as samambaias não davam flores. Joselmo resolveu parar de pescar, pois sem a proteção que ele dizia vir do óleo, ele não tinha coragem de voltar a pescar. Hoje, ele tem uma vida estável financeiramente, mas a verdade é que quanto mais se tem, mais se quer. E ele ainda busca até hoje, alguém que tenha esse tal óleo de flor de samambaia. Eu não sei se tudo isso é verdade, ou se é apenas história de pescador. Bom, obrigado e uma boa noite. Boa noite, me chamo Diego e tenho 26 anos. Sou de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Sou inscrito no seu canal canal há mais ou menos um mês. Já ouvi todos os relatos do canal e estou escrevendo o relato sobrenatural que vivi dos meus 13 anos até o dia de hoje. Mas, por ser um relato grande, outra hora eu envio para você. Hoje, vou relatar o que me ocorreu esse ano, na antiga casa que morava. Bom, aqui iniciarei de fato o relato. Um dia, a qual não me recordo da data exata, mas que foi no começo desse ano, eu acordei e logo senti o clima pesado. Sabe aquela sensação de peso e de algo ruim? Então, era assim. Passei o dia inteiro com essa sensação de que algo muito ruim pairava no ar. E até o dia lá fora estava estranho. Um dia nubrado, mas quente. O dia se passou e a sensação persistiu até a noite. Na hora de dormir, entrei para o meu quarto e, como de costume, desliguei meu celular e o deixei carregando. Levei algumas horas para conseguir dormir. Pois sofro de insônia muito forte e faço tratamento com medicamentos. Mas, mesmo assim, demoro horas para pegar no sono. Mas, uma vez que consigo dormir, o remédio me apaga e não consigo acordar facilmente. Bom, fiquei pensando na vida e naquela sensação estranha, com as luzes apagadas. Sem perceber, peguei no sono. Não tive sonhos estranhos, o que não é normal, pois os medicamentos causam esse efeito colateral. Porém, os sonhos eram muito específicos, diferente dos habituais. No sonho, eu estava em pé no meu quarto e via meu corpo deitado, dormindo. Dentro da minha casa, havia inúmeras pessoas paradas e eu tentava caminhar no meio delas, que permaneciam imóveis. Eu via toda a minha família dormindo nas suas camas, como se estivesse andando pela casa. Mas, era um sonho. Bom, eu prefiro acreditar que era um sonho. Eu conseguia, no sonho, andar por toda a casa, mas não conseguia sair dela. Então, eu vi uma mulher andando em direção ao meu quarto e eu ia em direção a ela. Via que a mesma entrava no meu quarto e logo atrás eu entrava, mas a mulher havia sumido. Eu senti alguém alisando meu rosto e chamando meu nome, como se alguém estivesse deitado na cama de comigo. Como o casal dorme? Acordei, sentindo o toque e ouvindo alguém me chamar. Quando abri os olhos, ainda meio sonovento e sob efeito dos remédios, eu vi uma figura deitada bem próximo de mim. Ela tinha afeições femininas, mas era horrível. Sua cor era branca, mas um branco, cor de gesso, de tão branco. Sua pele parecia estar em decomposição e com o aspecto de que estivesse derretendo. Seus olhos eram muito negros, tão negros que constratavam com a cor daquele ser. Ela estava deitada de modo como casais deitam. Estavam de frente para mim. Eu estava de lado. Bem próximo de mim, aparecia acariciar meu rosto. Quando despertei, pulguei da cama no escuro e parei próximo ao meu guarda-roupas. Aquele ser, então, saiu muito rápido da cama e foi para a porta do meu quarto. Ficou abaixada, como se estivesse agachada e ficou me olhando. Eu, sem acreditar, pensei se tratar de uma paralisia do sono, ao primeiro momento. Depois, pensei se é efeito dos remédios. Então, no susto, joguei meu cinzeiro naquela coisa e o mais impressionante é que o cinzeiro acertou aquela coisa. O som do vidro do cinzeiro, que era de vidro cristalizado, batendo naquela coisa, foi o mesmo som que se faz ao acertar em algo ou em uma pessoa. O som que faria acertar a porta, que era de madeira, seria diferente. Naquele momento, aquele ser foi para o outro lado do quarto, próximo à minha cama. Então, fui devagar pegar meu celular para iluminar aquele ser. Na hora, não lembrei que o celular estava desligado. Quando encostei no meu celular, lembra que ele estava desligado? Então, assim que encostei nele, sem fazer força, a tela dele trincou toda, como se eu tivesse batido um martelo nele. Na hora, a única reação que tive foi de sair do quarto, sentar na sala e ligar para minha mãe. Contei o ocorrido, e a mesma, disse que iria orar por mim. Minha mãe é evangélica, mas, quando adolescente, foi espírita. Essa não foi a primeira vez que vi esse ser, mas foi a última. Irei contar sobre a primeira vez que a vi em outro relato. Bom, depois disso, essa coisa nunca mais apareceu. Hoje moro bem longe de onde aconteceu isso, e nunca mais vi essa figura e nem sonhei com ela. Esse é um dos inúmeros relatos que tenho com o Sobrenatural, que pretendo compartilhar com você. Acredito na seriedade do seu trabalho. Um abraço para você, sua família e toda a equipe. Olá a todos do canal, e se for real, meu nome não posso falar por questão de privacidade, e porque onde eu moro é uma cidade pequena que se chama Piatã, localizada na Chapada Diamantina, na Bahia. Tudo começou no Réveillon de 2019 para 2020. Nesta época, eu morava com minha mãe e meu ex-padrasto, em um lugar muito afastado do centro. Para você ter uma ideia, quando eu vinha do colégio, eu tinha que subir um morro e entrar em uma estrada de terra que tinha árvores e matos, dos dois lados. De dia, era uma beleza de se ver, principalmente um morro de pedra gigante que tem lá. Mas à noite, parece mais cena de terror. Não tem um pingo de iluminação. Quando tem rua, dá para ver um pouco. Mas quando não tem, é perigoso você se perder. Voltando à história, eu estava no ano novo, curtindo e bebendo com meus amigos. Meu foco era pegar algumas garotas na festa, mas não tive sucesso. Fui mais rejeitado do que cachorro de rua. Voltei para casa triste e isso era umas duas da manhã. Então, estava triste até que me esqueci que eu ia passar pela estrada de terra. Quando eu estava chegando na estrada, amaldiçoei a mim mesmo. Gritei alto. Diabo, vem me buscar! Me mata de uma vez! Cheguei na estrada e do nada, comecei a sentir um cheiro de carniça. Achei estranho, porque eu tinha passado pelo mesmo caminho quando eu estava indo para a festa e não senti cheiro nenhum. Dei cinco passos para a frente. Foi quando ouvi um barulho muito alto vindo da mata, do meu lado esquerdo. Comecei a pressar o passo. Foi quando algo saiu de dentro da mata e ficou na estrada. Quando ela me olhou, eu quase tive um infarto. Não dava para acreditar no que eu estava vendo. Tinha uma criatura de pé, com um corpo igual de um homem, mas a cabeça era de cachorro e seus olhos brigavam em um tom de vermelho de puro ódio. Aquilo estava com a boca aberta e deu para ver seus dentes saltando para fora. Parecia que estava dando um sorriso macabro. Na hora, eu lembrei do que eu tinha falado antes. Gramei por Jesus e pedi perdão. Quando a criatura vinha em minha direção, ela parou e ficou encarando, com mais ódio ainda. Só que ela não vinha. Quando, do nada, a criatura começou a falar em um tom de voz grosso e com a voz engasgada disse Maldito seja! Maldito seja! E entrou no mato em uma velocidade absurda. Na hora, saí correndo sem olhar para trás. Cheguei em casa, abri a porta e já fui logo trancando. Abri a porta do meu quarto e deitei na cama, sem mesmo trocar de roupa. Fiquei acordado a noite toda, pensando no que eu tinha dito e percebi que não devemos colocar qualquer palavra no vento e que nessa boca pode ser uma força. Está escrito que aquele que controla sua própria língua é considerado uma pessoa perfeita. Agradeço a todos do canal, espero que o meu relato apareça no seu canal. Já sou fã, faz um tempo e pra mim é o melhor canal de relatos. Pessoal, um recado rapidinho aqui. É sobre o canal O Mundo Invertido. É um canal que eu fiz junto com o Joel aí, que a gente está numa parceria. Aí cada um posta um vídeo lá. Tem vídeo meu, tem vídeo dele, cada um vai postando. Só que antes de chamar vocês pra conhecer, é um canal muito bom, com umas histórias muito boas. É focado mais em contos. Então vá lá, se inscreve lá, espero que vocês gostem lá, beleza? Bora pro vídeo.